Música Então menina de tubo, eu vou abrir, então tem isso aqui, isso, tudo isso aqui, então vou tirar e tem essa barra aqui Isso, isso aqui, e isso aqui, isso aqui doeu o meu dedo Oi amiguinha, o meu nome é Juninho A gente vai passar a maquiagem da Barbie Não, 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 com o que? Oi amiguinha do youtube, vou arrumar meu cabelo assim, eu sou Julia Ruth, então vou mostrar essa maquiagem da Barbie Só que veio com isso aqui, então vou abrir e já acabou aquilo que eu tomei, já tomei tudo Então esse está aqui E aí E aí E aí